Foi uma menor de idade que conseguiu entrar em contato com a polícia militar no 4º Batalhão informando que havia sido agredida e também supostamente aliciada pelo padrasto. Diante das informações e com endereço, a guarnição compareceu no bairro Teixeirão e conduziu aqui para a 1ª Delegacia de Polícia o acusado, a mãe da jovem e a jovem para o registro da ocorrência. O sargento Figueiredo falou do trabalho da polícia militar. Então, a gente foi solicitado pela enteada dele, segundo ela, na data de hoje, ele deu umas capacitadas nela, arranhou e ontem ele tentou violentar mesmo, começou a passar na mão nela e ela mesmo assim ficou com medo de estar denunciando, ela saiu em telefone e na data de hoje ela tentou o auxílio dos vizinhos ali, dos moradores, só que não conseguiu porque todo mundo tem medo dele na rua. Ela tem 14 anos, segundo ela. Aí nesse caso, então, ela que pediu auxílio e entrou em contato com a polícia? Sim, ela conseguiu um telefone de um morador ali próximo e entrou em contato. E chegando lá, ele deu um certo trabalho, ele é conhecido as guarnições por ser agressivo, por reagir, então a gente teve que até utilizar um pouco da força com ele. E outro detalhe também, parece que alguém tentou impedir o trabalho da polícia militar no local? Sim, a esposa dele tentou impedir, durante a imobilização dele, ela tentou, foi até em cima de mim, eu tive que tirar ela do local e, posteriormente, eu dei voz de prisão para ela também. Mas ela tinha ciência de que a guarnição estava atendendo uma ocorrência de que a pessoa na qual estava em poder da polícia sendo encaminhada para a delegacia havia atentado contra a filha dela? Segundo, a própria filha, ela apoia, ela vê e não denuncia. Já há muitos anos que isso acontece, mas ela não denuncia e, na data de hoje, ela tentou até impedir nosso trabalho. Mas, mesmo assim, a guarnição efetivou lá o trabalho e conduziu ambos aqui para a delegacia? Sim, a gente conduziu, por mais que ele tenha reagido, não querer ser preso, a gente utilizou algumas técnicas de imobilização e ele veio facilmente com a gente. A polícia, quando chegou no endereço citado, ele estava lá? Ele estava chegando no local, ele havia ido no mercado. Aí informaram ele do que se tratava e ele... Daí ele evadiu isso para dentro de casa, tentando evitar a prisão ou uma possível fuga, mas de imediato a gente conseguiu estar contendo o mesmo. Agora, o que chama a atenção é a solicitante da ocorrência, uma menor, relatando que possivelmente possa estar acontecendo um suposto abuso por parte do padrasto. E ao local e encaminhá-los aqui para a delegacia? Inicialmente, isso é um dos fatos que a gente está narrando ali, mas a questão da ameaça, das lesões que ela sofre. E, de agora em diante, ela vai estar sob a tutela do Estado, a gente vai estar acompanhando e superar as medidas cabíveis.